Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Três espaços turísticos da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas retomaram as atividades hoje, sexta-feira. O Palácio da Justiça e o Palacete Provincial são dois deles e já estão prontos para receber os visitantes. Assim como o Teatro Amazonas, o principal símbolo cultural e arquitetônico do Estado e que tem o maior fluxo de visitantes. Com as portas abertas, as visitas ao teatro deverão ser marcadas com antecipação pelo www.cultura.am.gov.br. No Teatro Amazonas, as visitas serão em grupos de 10 pessoas pelo período de 30 minutos e com saída pela lateral para evitar aglomeração. Todas as visitas são gratuitas. Os espaços culturais vão funcionar de terça a sábado, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Em todas as visitas, o uso de máscara e álcool em gel é obrigatório. Saiba mais sobre os pontos turísticos e culturais de Manaus clicando aqui no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.